Você conhece todos os modelos de PSP? Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Nintendo Hype. Hoje nós iremos dar uma olhada em todos os modelos já lançados de PSP. E antes que alguém fale, mas nossa, vai falar de PSP, sendo que o canal se chama Nintendo Hype. É importante lembrar que por mais que esse canal fale bastante de Nintendo, aqui nós temos um foco muito grande em portáteis, e nós falamos de todos os portáteis independente da marca. Antes da gente dar uma olhadinha em todos os modelos de PSP já lançados, eu vou pedir para você que é novo aqui no canal se inscrever, deixar o like e acionar o sininho. Lançado em 12 de dezembro de 2004 no Japão, o PSP 1000, também conhecido como PSP FET, foi o primeiro portátil lançado pela Sony. Ele foi uma das boas atrações do ano de lançamento competindo com o Nintendo DS. Pesando aproximadamente 206 gramas, o PSP FET trouxe para a mão dos jogadores excelentes jogos, como GTA e God of War. O portátil possui a entrada P2 para fones de ouvido. E uma curiosidade sobre o PSP FET é a posição dos alto-falantes, que ficam na parte inferior do console, sendo eventualmente bloqueado pelos dedos dos jogadores. Esse problema foi resolvido nas outras versões. Algumas das desvantagens do PSP FET sobre as outras versões é o fato que ele não tem microfone, ele é mais pesado, mais grosso e sem saída de vídeo. Também conta com uma memória RAM de apenas 32 MB que impede a instalação do Skype. É, para quem não sabe, tinha como instalar um Skype no PSP. O segundo modelo de PSP lançado pela Sony surgiu em setembro de 2017 no Japão. O portátil com 17 cm de largura e 7,4 de altura não trouxe muita vantagem sobre o PSP FET. A engine gráfica se manteve a mesma, só houve um aumento de memória do sistema para 64 MB. E a firmware que passou de 1.00 para 3.60. As diferenças maiores foram fisicamente os alto-falantes que passaram para a parte superior do console e foram adicionadas portas para o microfone e saída de vídeo. Foi retirado também o infravermelho, até mesmo porque não tinha muita função. Algumas das vantagens em cima do PSP FET é que agora o PSP 2000 tem uma bateria melhor e também conta com 64 MB de memória RAM. E as desvantagens desse modelo é que o seu lançamento foi prematuro e o console ainda apresenta alguns erros de projeto. Muitas vezes esse portátil apresenta travamento e a engine gráfica ainda é a mesma do PSP FET. O terceiro modelo de PSP é o PSP 3000, que foi lançado apenas com um mês de diferença do PSP 2000. Ele saiu em outubro de 2007 no Japão. O portátil conta com 17 cm de largura e 7.4 de altura. Considerado por muito como uma das melhores versões de PSP, agora o PSP 3000 conta com um processador MPIS R4000. A tela foi retrabalhada incluindo novos efeitos de contraste, o que traz mais realismo aos jogos. O equipamento conta agora com o microfone embutido e também recebeu um retrabalho na placa de som. Com os novos recursos de som e vídeo, o portátil pôde então receber grandes títulos como o God of War, que teve duas versões exclusivas para o PSP. Além disso, tivemos jogos como Assassin's Creed, Dante's Inferno, Tekken 6, entre outros. As vantagens desse modelo é que agora a bateria dura cerca de 5 a 6 horas. O firmware agora é de 4.20. O botão Hold agora é inteligente, fazendo com que durante o jogo você possa travar apenas o botão Power. O quarto modelo de PSP é o PSP Go. Lançado em outubro de 2009 no Japão, um portátil com 13 centímetros de largura e 6,9 de altura. Considerado como uma evolução duvidosa do PSP, a engine gráfica do PSP 3000 foi mantida e a tela foi reduzida para 3.8 e 16 por 9. Porém, mais uma vez a tela foi retrabalhada e o contraste desse portátil impressiona muito. O peso do portátil também foi reduzido em cerca de 30% em comparação ao PSP 3000. Um dos maiores atrativos do PSP Go está na memória interna, que é de 16 GB expansível para 32. No PSP Go foi retirado o leitor de UMD, agora não dá mais para ler os jogos em mídia física, utilizando apenas jogos no formato digital. Outro ponto negativo do PSP Go ficou por conta da bateria. Embora essa seja uma de 3.800 mAh, o que garante quase 8 horas de jogo, a bateria é fixa. Portanto, o uso errado da bateria vai custar, além de uma bateria nova, a mão de obra de uma assistência técnica na troca. Outro ponto negativo pode ser o tamanho. Muita gente se sente desconfortável na hora de jogar com o PSP Go. Talvez, se você tenha mãos grandes, esse não seja o modelo indicado para você. E o último modelo de PSP, que talvez seja um pouco desconhecido, e quem sabe no futuro eu faça um vídeo só falando desse portátil, é o não tão famoso PSP E1000, também conhecido como PSP Street. Lançado em outubro de 2011, considerado como um modelo de baixo orçamento, ele teve grandes cortes de custo. O som agora é mono, contando com apenas um alto-falante, e tem um hardware inferior aos outros modelos. Porém, ele chega com um design revolucionário, todo fosco e muito bonito. Algo curioso é que esse modelo de PSP é muito difícil de encontrar aqui no Brasil, uma vez que ele foi lançado apenas na Europa. Como eu disse para vocês, eu vou deixar mais informações para um próximo vídeo onde eu pretendo falar apenas do PSP Street. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa para mim aqui nos comentários. Não se esqueça, se você é novo aqui no canal, se inscrever, deixar o like e acionar o sininho. Eu sou o Lukita, esse é o Nintendo Hype e a gente se vê numa próxima. Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON